Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 mais, os 10 melhores cartões de crédito do Brasil para você poder acumular milhas, usar salas VIPs, os melhores cartões alta renda de 2020. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, fizemos uma avaliação dos 10 melhores cartões de crédito alta renda da atualidade neste comecinho de ano e nós vamos lançar para vocês então os 10 melhores de 2020. Temos os 10 melhores de 2018, 2019, agora 2020. Teve mudança em alguns cartões, alguns saíram da classificação dos 10 melhores e foi caindo conforme veio chegando novos cartões. O destaque que eu deixo para vocês são os cartões de cooperativas que vem crescendo dia a dia, mês a mês, no segmento de cartões de luxo. Vamos então ao décimo lugar, começando de baixo para cima, sobre os cartões de alta renda. Em décimo lugar é o Lunan King Diners Club do Banco do Brasil Estilo Digital. O cartão é o Lunan King Diners, ele te dá aí acesso grátis. 10 acessos ao programa Lounge Key, a sala VIPs Lounge Key e 2 acessos à sala ELO Advantes. Comprando a passagem com esse cartão, você não paga nada para entrar nessas salas VIPs, tá? Sendo que 10 é pelo programa Lounge Key e 2 ELO Advantes, tá certo? Com a sala Advantes ELO em Congonhas, essa sala VIP, esses dois acessos, tá? Anuidade do cartão 1.150 parcelado, você pode então parcelar esta anuidade também. A pontuação é 2.2 dólar a cada 1 dólar gasto e 3,3 a cada dólar gasto pela campanha do cartão ELO Nan King. Os benefícios maiores são pela bandeira ELO, como por exemplo, transferto urbano 2 por ano, chip de viagem internacional, também pela bandeira ELO, todos os outros benefícios que o cartão ELO tem, como garantia estendida, seguro de preço e outros mais, tudo pela bandeira ELO. É um ótimo cartão e ele aparece aí em décimo lugar, derrubando, sabe qual cartão para baixo? O cartão é a American Express do Bradesco. Então, esse cartão do Bradesco, que aparecia lá no começo, entre segundo, terceiro, quarto, quinto, veio caindo, veio caindo, hoje ele cai para baixo dos 10 pontos. Então, ou seja, os 10 melhores cartões, o Bradesco, a American Express, não apareceu na nossa classificação. Em nono lugar, aparece o ELO Nan King Diners Club do Bradesco. Os mesmos benefícios que eu falei agora para vocês, do Banco do Brasil, tudo isso também configura aqui o cartão do ELO Nan King do Bradesco, com mais alguns benefícios, como acesso às salas VIPs, lounge do Bradesco também. Então, você tem acesso, além das salas VIPs, 10 pelo programa Onde Aqui, 2 comprando passagem com esse cartão, usando a sala VIP em Congonhas, Lua de Vantage, e também acessos grátis dentro dos lounges do Bradesco, tá? Então, em São Paulo tem, em Rio de Janeiro tem também, em outras cidades também, você pode acessar os lounges do Bradesco, tá ok? Anuidade desse cartão, R$ 1.200, porém, se você contratar esse cartão pelo um consultor do Bradesco, né, por consultores independentes, você não sendo correntista ou correntista, né, conseguindo esse cartão, está com promoção este mês de março, né, um ano de isenção com esse cartão adquirido pelos consultores, tá? Então, esse cartão aparece aí para a gente em nono lugar aqui no nosso canal. Só lembrando que o cartão estilo é o Nankin Diners, tá? E o Private, esse cartão do Banco do Brasil é para clientes do estilo digital e também do Private, tá? Então, esses benefícios, eles são para clientes estilo e Private do Banco do Brasil por convite, tá? O do Bradesco renda acima de R$ 20 mil, em alguns momentos eles informam a renda de R$ 20 mil, em outros casos eles informam R$ 30 mil. Então, só para vocês saberem, a renda para esse cartão é R$ 30 mil, do Bradesco, do Banco do Brasil também é por convite, então está praticamente nessa casa aí. O Bradesco tem dois cartões, o Elu Nankin Normal e o Elu Nankin Diners Club, sendo que esse que eu acabei de falar é do Elu Nankin Diners Club. Esse está descontinuado no site do Bradesco, no entanto, para clientes do seguro Bradesco, ainda é possível solicitar essa modalidade de cartão, tá? Então, esse não aparece na nossa classificação dos 10 melhores, tá ok? Em oitavo lugar aparece o cartão Visa Infinity Private do Itaú, né? É um cartão muito bom, eu estive no lançamento, temos um vídeo mostrando ele aqui no nosso canal, lá no Itaú, no jantar que foi feito, né? Para os empresários que tinham esse cartão Private, né? Foi dado para todos os empresários um cartão como esse, né? É um cartão que pontua 2.5 a cada 1 dólar gasto aqui no Brasil, tá? E 3 pontos por dólar gasto usando ele no exterior. Só lembrando que o cartão do Banco Brasil, os pontos nunca expiram, os pontos do Bradesco nunca expiram, e os pontos do Itaú Private Visa Infinity nunca expiram, tá certo? Esse cartão do Itaú, esse que você está vendo na tela do vídeo, ele te dá 10 acessos gratuitos ao programa Ondiki, tá certo? Muito bom, por sinal, também. O mais legal de tudo é que esse cartão não tem anuidade nenhuma, e você pode solicitar até 6 cartões adicionais gratuitos também, ou seja, clientes Private tem esse mínimo de ter um cartão exclusivo, gratuito, não pagando idade, e 6 adicionais gratuitos também. Todos os benefícios desse cartão são pela bandeira Visa, tá certo? Então o Visa Infinity, todos os benefícios. Esse cartão também te dá acesso aos cinemas do Itaú, espaço Itaú de Cinemas, teatros com 50%, tá ok? Em sétimo lugar, o Mastercard Black da Porto Seguro. Esse cartão, o Mastercard Black dá acesso à Sala VIP, Londi Ki, 10 acessos por ano. E você também pode usar a Sala VIP Latitude, em Congonhas, de graça. Você vai com esse cartão, se tiver adicionais, também não pagam nada para entrar na Sala VIP Latitude, em Congonhas, a nova sala parceira da Porto Seguro, tá ok? A anuidade pode sair de graça, desde que você gaste 15 mil reais por mês com esse cartão. Você pode escolher aí também 3 cartões adicionais grátis da Mastercard Black e dar de presente para alguém aí que você goste com o Fiat, tá certo? Os demais benefícios é pela Mastercard Black. Então, todos os benefícios que a Mastercard Black apresenta para os seus cartões, esse também te dá. Inclusive, acesso grátis na Sala VIP Mastercard Black, em Guarulhos, nas duas salas, a Sala 1 e a Sala 2. Em sexto lugar, aparece o Visa Infint, da Porto Seguro. Todos os benefícios que eu falei, e um pouquinho mais. Sendo que esse cartão, 2 pontos a cada dólar gasto no Brasil, 3 pontos para compras no exterior, tá? Internacional. A diferença desse cartão é que você tem 10 acessos gratuitos por ano, onde você pode brincar com as duas salas, a Lone Key e o Priority Pass. Você pode usar os 10 acessos por ano nessas salas VIP, no caso, Lone Key ou Priority Pass. Não é 10 em cada um, é 10 total e você pode usufruir das duas salas, desde que não ultrapasse os 10 convites grátis por ano. Você também pode entrar na Sala VIP Latitude, em Congonhas, com esse cartão Visa Infint. Então ele traz um pouquinho mais de benefícios que, no caso, o Mastercard Black, tá? Como, por exemplo, você pode escolher as salas Lone Key ou Priority Pass. E também Latitude, tá ok? Anuidade R$ 1.500, você pode ficar livre da anuidade gastando R$ 15.000 por mês. E também você pode escolher 3 cartões adicionais Visa Infint. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu, então, nesse momento com a Porto Seguro. Os cartões davam acesso ilimitado a qualquer sala VIP, Lone Key ou Priority Pass, pelo Visa Infint. O Mastercard Black foi retirado o Priority Pass, mantendo apenas o Lone Key. O Porto Seguro Visa Infint mantinha os dois, tá? Depois chegou em dezembro, fizeram um corte, não avisaram nenhum dos seus clientes, e os clientes que tiveram saldo superior por mês, gasto maior que R$ 20.000 por mês, com os cartões Mastercard Black e Visa Infint da Porto Seguro, mantiveram os benefícios que estavam em vigor, que era acesso ilimitado ao Lone Key e ao Priority Pass. Então, os clientes que tiveram esse gasto anual no ano de 2019, tiveram os benefícios mantidos. E os clientes que não tiveram esses gastos mensais, tiveram os seus benefícios reduzidos, que foi esse que eu acabei de falar para vocês aqui agora. Nesse momento, o cartão que aparecia em segundo e terceiro lugar no nosso ranking, caindo aí para a posição que vocês viram, que nós anunciamos aqui no canal. Em quinto lugar, o Visa Aeternium de metal do Bradesco, aparece em quinto lugar no nosso ranking, no nosso canal. O cartão pontua 2.3 a cada dólar gasto, os pontos nunca expiram e o cartão é de metal. Neste momento, este cartão, ele é exclusivo para clientes private do Bradesco. Existem rumores que vão trazer para o cliente Prime do Bradesco, cliente de segmento alta renda. Então, estamos aguardando esse lançamento para o segmento Prime. No entanto, é apenas rumores que estão rodando aí, tá certo? O cartão te dá 12 acessos gratuitos por ano ao programa Lone Key. Você tem acesso também ilimitado aos Lounge do Bradesco. Com esse cartão, você também pode frequentar as salas Anbar Lounge, em várias cidades onde tem essa parceria, tá? E pode usar as salas também, em Brasília e outras cidades mais, junto à parceria Lounge Key. O cartão tem anuidade de R$ 1.500,00 e você pode escolher até três cartões adicionais também, junto ao cartão Visa Infinity, a Aeternium de metal do Bradesco. Pode também acessar os cinemas do Bradesco com 50% de desconto e também aos teatros do Bradesco, tá ok? Em quarto lugar, eu trago o Cicred Mastercard Black. É um cartão novo com tecnologia contactless por aproximação, débito e crédito múltipla função. Com esse cartão, você tem acesso ilimitado ao programa Lounge Key. Você e os convidados não pagam nada para entrar com esse cartão em qualquer sala VIP, em mais de 1.200 salas, junto ao Lounge Key, totalmente grátis. Você não vai pagar nada, nem você, nem o convidado, nem os cartões adicionais. Você entra totalmente gratuito com esse cartão Mastercard Black Doce Crédito. A pontuação do cartão, dois pontos a cada um dólar gasto. E a pontuação dura 24 meses, ou seja, você pode usar o cartão e em 24 meses você é obrigado a trocar os pontos ou perderá os pontos que vai junto ao programa Doce Crédito, tá certo? Você também pode acessar a sala VIP Mastercard Black as duas, em São Paulo, GRU, Guarulhos, né? Sala 1 e sala 2. A anuidade desse cartão depende de cooperativa para cooperativa. Eu vou falar aqui da cooperativa em São Paulo, R$ 750, no entanto, você tem o programa de gasto com o cartão que você pode ficar livre da anuidade também, depende de cooperativa para cooperativa também. O cartão pode sair de graça, mas você precisa gastar X valor por mês, e não são todas as cooperativas que têm esse benefício, tá? Então, você tem que procurar qual é a cooperativa na sua cidade que você tem esse benefício ou não. Não pode abrir uma conta, por exemplo, quem mora no Paraná, querer ter uma conta aqui em São Paulo. Eles não trabalham dessa forma. A cooperativa, por ser regional, né? Eles atingem um raio aí da sua residência para o banco, né? Na casa da cooperativa. Então, geralmente, aí, está em torno de 90 quilômetros do banco para a sua residência, que é, geralmente, a distância que eles abrem em conta em cada cidade. Então, depende muito de cooperativa. Para cooperativa, os benefícios que eu estou falando aqui também. E o cartão não tem taxa adicional para quem usa o cartão no exterior, dólar, tá? Então, fica isento para quem é associado do Cicrédito, ok? Ficando, então, em quarto lugar no nosso ranking. Em terceiro lugar, eu trago o Uniprime, também outra cooperativa, Mastercard Black. O cartão pontua dois pontos a cada dólar gasto no crédito e os pontos duram 24 meses. Como no Cicrédito, o cartão também te dá acesso gratuito e limitado ao programa Long Key e também acesso às duas salas Mastercard Black de Guarulhos, a Sala 1 e Sala 2. Anuidade mais em conta, 720, depende de cooperativo para cooperativa também. E a anuidade do cartão Uniprime, Mastercard Black, também pode ficar isento. Desde que você gaste o valor do limite maior que 20%, também dá a possibilidade de ficar isento da anuidade. Porém, depende de cooperativa para cooperativa, tá ok? Em segundo lugar, Cicobi, Mastercard Black Merit. É, esse cartão é exclusivo, né? Ele é um cartão que te dá 2,2 pontos a cada 1 dólar gasto. Você pode solicitar 4 adicionais grátis sem nenhuma anuidade. O do Cicred você vai pagar anuidade e do Uniprime você também paga anuidade. O do Cicobi é o único cartão neste segmento isento, 4 cartões adicionais grátis e limitados. Você pode usar mais de 1.200 salas VIP do programa ONDIQI gratuitamente. Você não vai pagar nada por isso. Você pode usar tanto esse cartão e eu levar meus convidados e os adicionais com esse cartão. Não pago nada. Já testei o cartão, usei em Congonhas, na ELA de Vantas. Levei 3 convidados e nenhum de nós pagamos nada, tá? Inclusive no aplicativo ele aparece acesso ilimitado para você e para os convidados, tá? Ele tem a duração de 24 meses a pontuação, porém melhor que os cartões que eu falei do Uniprime e do Cicred porque ele pontua 2,2, né? E também você tem a menor cotação de dólar fora do Brasil usando ele no exterior e também não tem taxas adicionais de dólar usando ele para os associados do Cicobi Mastercard Black. Ele já vem um novo modelo, esse aqui já é um novo modelo do Cicobi Mastercard Black, o Merit. Ele vem com a tecnologia Contacts por Aproximação, te dá acesso também na sala VIP de Guarulhos e sala 1 e sala 2 sem pagar nada, tá bom? Então você pode usar tanto no Ondiki, nas mais de 1.200 salas VIP e também nas de Guarulhos, tá ok? Anuidade 770 muito baixa por todos os benefícios que eu acabei de falar para vocês. Você pode usar 4 adicionais, se você diluir os 4 adicionais junto à sua anuidade, é risório a anuidade de um cartão desse com tantos benefícios, além de todos os benefícios da Mastercard Black, ok? Deixa eu mostrar para vocês o do Cicred, o cartão ele vem neste kit, tá? Vem esse manual do cartão e vem aqui essa bag de colocar na mala de viagem, né? Mostrando Mastercard Black e atrás Cicred, tá? Vem nessa caixa muito bonita, por sinal, do Cicred, tá? Muito legal também, muito legal mesmo, a caixinha muito bonita. E temos também a caixa do Cicobi Mastercard Black Merit, tá? Que vem aqui também com esse kit, né? Já mostrei aqui nas lives, né? Mas estou mostrando novamente, ele vem com esse kit aqui, um porta-bloco e uma caneta Mastercard Black Cicobi escrito aqui. Dentro dele vem os manuais também, os benefícios da Mastercard Black. Então tem esse cartão também com esse benefício e essa caixinha que vem com o kit do Cicobi Mastercard Black e também do Cicred. Do Bradesco, vem naquele envelopão que já mostrei aqui nas lives também, esses cartões. Vamos agora saber o limite desse cartão, que só nós sabemos do canal Alta Renda, né? Nós temos contato direto com a cooperativa. Caso alguns de vocês queiram abrir a conta na cooperativa que eu vou falar aqui agora, vocês serão muito bem-vindos. No nosso canal já temos mais de 12 cartões Black Merit aprovados por nossos inscritos, mais de 10 cartões Black do Cicobi, tá ok? O limite mínimo começa com 10 mil reais à vista, 10 mil reais parcelado. Juntando 20 mil reais é o limite desse cartão inicial no Cicobi Ouro Branco, aqui em São Paulo, no Grande ABC. Então quem quiser abrir conta para tentar solicitar o cartão Black, basta ser cooperado, ter perfil para ter o cartão, renda acima de 10 mil reais, já é possível solicitar o cartão Black, tá? Então você tendo vínculo, contato, se você abrir a sua empresa junto com a conta física, fica mais fácil para solicitar. Então todos nós que conseguimos esse cartão foi baseado no relacionamento com a cooperativa. Não precisa ter grandes investimentos para conseguir um cartão desse, e não precisa ter uma grande renda para ter um cartão desse. Com 10 mil de renda já é possível solicitar o cartão, mas passe por análise de crédito. Passando por análise de crédito, se passar você terá então a possibilidade de ter esse cartão. 10 mil é o limite mínimo e 10 mil o limite parcelado. Juntando, o limite é 20 mil reais para esse cartão inicial Black Merit, tá ok? Comprovantes para ter uma conta no Cicobi ouro branco, comprovante de residência no seu nome, comprovante de renda ou lerite, contra-cheque ou imposto de renda, tá? E, logicamente, seus documentos pessoais. Não serve, como não serve para nenhuma cooperativa, movimentação bancária. Então não pensem que com movimentação vai ter limite, que vai abrir conta e conseguir um cartão, que não vai. Somente através de contra-cheque ou o lerite, no caso, ou imposto de renda, que são os comprovantes que eles aceitam para pedir e colocar a sua renda no sistema, tá bom? Passando pela análise de crédito, você poderá ter um cartão Black Merit como esse daqui. E em primeiro lugar, como nunca perdeu a sua posição aqui no nosso canal, o Santander Inline. É um cartão top do Santander, onde você pode solicitar tanto no Select como no Private. A pontuação desse cartão é 2.2 por dólar gasto e os pontos nunca expiram. É o melhor cartão que nós temos hoje no Brasil na atualidade, tá ok? O cartão tem acesso ilimitado ao programa LongyKey, grátis, não paga nada. E você pode levar por ano 8 convidados grátis também. Então, você pode ter 8 convidados que não tem o cartão, para entrar com você grátis por ano, sem pagar nada, junto ao programa LongyKey. Também acesso grátis na sala VIP 1 e sala VIP 2 de Guarulhos Mastercard Black. Anuidade R$ 1.200, no entanto, se gastar R$ 40.000 por mês com o cartão, fica livre a anuidade também. Você pode solicitar 7 cartões adicionais gratuitos e não pagar nada por isso. Também acesso grátis ao LongyKey, também de graça, tá bom? Junta a sala VIP do Mastercard Black também, gratuito. O cartão também dá acesso ao cinema Cineblus, com 50% de desconto, e também teatros do Santander com desconto, apresentando o cartão, tá certo? Esse cartão, quando você solicitar um, pode solicitar o outro, que é o Visa Infinity. Ou seja, você terá 2 cartões com múltipla bandeira, Mastercard Black, Visa Infinity. O Visa Infinity só vai pagar uma anuidade, R$ 1.200, ou seja, R$ 600, se você dividir isso por 2, seria R$ 600 por Visa, R$ 600 para o Mastercard Black, se tornando um dos melhores cartões do Brasil. Quando você solicita esses dois cartões, o Mastercard Black e o Visa Infinity, vem um terceiro cartão de apoio, que é um cartão não preto, né? Ele vem com uma outra cor, para você não mostrar o cartão, caso você não queira mostrar esse luxo que é o cartão Black, o Limit do Santander, ou o Visa Infinity, um Limit, né? Onde você acha que é perigoso tirar o cartão, que vai mostrar que ele não tem limite, ou coisa parecida, eles te dão um outro cartão, que é um cartão simbólico, para você mostrar e não chamar tanta atenção, como é um cartão desse preto, tá? Então, sempre vem um cartão como esse, do Santander, um Limit, para você aí, tá bom? Gente, chegamos à conclusão, então, dos 10 maiores cartões Blacks Infinity, aqui no nosso canal. Sai fora de jogo, o América Express, que sempre apareceu aqui, caiu fora dessa vez, do nosso ranking dos 10 maiores, e um destaque para ela, que aparece aí, no nosso canal, duas vezes, né? Aparece no Bradesco, e aparece no Banco do Brasil. E, logicamente, o Visa Infinity aparece mais vezes também agora, né? Junto ao Visa Infinity, a Eternium de Metal, também o Visa Unimit do Santander, e também o Porto Seguro Visa Infinity, ele aparece mais vezes aqui no canal, entre os 10 maiores. E os Mastercard Black, literalmente, o Mastercard Black, ele aparece mais vezes, continua sendo forte a bandeira Mastercard, juntamente com as cooperativas Uniprime, Cicobi e Cicred, que vem estando, os 5 cartões maiores estão 3 nas cooperativas, né? Então, você observa que, dos 5 maiores cartões que temos de, o melhor do Brasil, 3 estão nas cooperativas, Uniprime, Cicred e Cicobi. Sendo que, em segundo lugar, o Cicobi Mastercard Black Merit, e, em primeiro lugar, o Santander Uniprime, tá? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse ranking 2020, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, vamos para os abraços, então? Hoje, eu quero mandar pro pessoal que é Black Card Luxo, pessoal aí, do nosso canal, do nosso grupo do WhatsApp, que é o Mesquita. Um grande abraço, tem o Merit. O meu amigo aí, João Rodrigues dos Santos, um grande abraço também. Shirley de Oliveira, membro Black Card Luxo, um grande abraço. Felipe White, um grande abraço, vai abrir conta no Cicobi e, com certeza, vai sair com Black Merit também, hein? Jonathan Mancini, abriu conta no Cicobi também com cartão. Jean Farias, abriu conta também, pegou seu Black, um abraço, meu amigo. Meu amigo dentista Beretta, que veio lá de Brodós para abrir uma conta no Cicobi ouro branco, saiu com cartão também na mão. E a todos vocês, mais de 29 membros do cartão Black Card Luxo, aqui com a gente, no nosso grupo do WhatsApp. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Aos inscritos do canal também, sempre me acompanhando. Meu muito obrigado, realmente, pra vocês. Esse vídeo é exclusivamente pra vocês que tanto pediram pra mim. A classificação dos 10 maiores cartões do Brasil tá aí pra vocês, começando o ano. Pode ser que mude no decorrer do ano, uma vez que chegará no Brasil os cartões de metal do Santander. O Centurion America Express e o America Express Platinum. Então, chegando os cartões do Santander, pode acontecer uma mudança, uma reviravolta também no meio do ano aí, junto aos cartões de alta renda. Caso vocês queiram abrir conta no Cicobi ouro branco com o Carlos, que é o gerente nosso da cooperativa ouro branco da Grande ABC, ele abre aqui pelo pessoal da região de Campinas, São Paulo e Grande São Paulo, Osasco, Arapicuíba. Ele consegue abrir também, Guarulhos também consegue abrir. Vocês peguem o telefone dele e o e-mail dele embaixo desse vídeo, tá? Então, o contato do Carlos aparece aqui no GC. Este é o WhatsApp dele e o e-mail dele pra vocês entrarem em contato. Basta falar que assistiu o meu vídeo do canal Alta Renda e gostaria de tentar abrir uma conta com ele. Ele vai ser muito gentil, ele é um dos melhores gerentes que nós temos hoje no Brasil. 100% o pessoal do canal está satisfeito com a cooperativa ouro branco, tá bom? Pessoal, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Até lá.